Vocês, espectadores, são muito desconfiados. Eu também sou um homem sem fé. Como é que nós não acreditamos que dois funcionários passaram numa agência da Caixa de noite e assim, numa boa, pegaram o extrato do Francemildo sem que nenhum chefe tenha mandado? Ninguém sabia de nada. Somos muito maldosos, vocês, espectadores. Já acharam que o Delúvio e o Silvinho do PT agiam com a conivência do Planalto, lembram? Não acreditaram que o Lula não sabia de nada. Gente, o Lula está muito acima dessas bobagens. O Lula ia lá se preocupar se 3 bilhões de reais estavam sendo desviados para mensalões e para o Caixão 2 do PT? Ora, vocês precisam ter mais confiança no governo, espectadores. E esses corruptos absolvidos? Quem disse que é pizza? Nada disso. É a celebração da liberdade, do perdão, em vez de tristes caçações? Vejam as caras deles. João Magno, Vanderval, Janene. São caras puras, inocentes. Só porque pegaram uns milhares de reais do Valério Duto? O que é que tem? Nós somos gente maldosa, sem amor à vida. Vejam, por exemplo, a alegria da Ângela do PT. Isso aqui é Brasil. Terra da felicidade. Viram? Espectadores cruéis. Nós é que não prestamos. Eu acho que nós não merecemos um congresso tão maravilhoso como esse. Precisamos é mudar de povo. Viva eles. Abaixo nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.